Olá Rangers, vamos para um desafio agora na versão 2.0 de Power Rangers Legacy Wars. Gino Trovão, minha equipe tem o Gino Trovão Black, que é o Abare Black. Tem o Ryo de Gekiranger, que na versão de Power Rangers é o Daishi de Django Fury. E tem a Cat Max do Power Rangers PD, que é do Decaranger. Minha equipe 2, tem o Ryo de Líder, que é o Daishi do Django Fury, como eu disse. Tem o Presto Team, que é o Ninja Blue de Ninja. E tem também o Corrague de Power Rangers Mystic Force, que é o Magiranger. Tem o Presto Team de Líder, que é o Ninja Blue de Ninja Ninja. E ele é Presto em Ninja Steel. Tem esse brother aqui, que é do Gino Charge, que é um vilão. Eu não sei se tem ele na versão de Super Sentai. Temos também o Magma Defender, que é o Power Rangers Lost Galaxy, que é o Gingama. Então, bora lutar. Esse é um dos eventos mais aguardados de todos. Você pode jogar com um personagem que você não tem. Isso é muito mágico. Vamos lá. Olha aqui, Satanás. Satanás, é você? Sim, sou eu mesmo. É, fi. Estou tomando um pau aqui. Tomando um pau. Tomando um pau. Isso. Vamos, Energia. Energia. Gino Trovão. Caralho. Perdi. Puta que pariu. Caralho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Nu. Essa derrota valeu a pena. Nossa, ele é muito foda. O problema é que vai ser caríssimo para você comprá-lo. Bote a mão no seu dinheiro. Caixa registrada. Tchim, tchim. Agora, Rio. Bora com o Rio. Tchim, tchim. Caralho. Olha. Caralho, hein. Presto, você. Olha. Por que que não pegou o golpe do Presto? O golpe do Presto não pega, não? Caralho, hein. Caralho, hein. Perdi Eu não gostei muito do Rio, não Vou jogar com ele mais uma vez depois e vou ver Perdi todas, mas é assim Eu não sei jogar com os brothers, né Mas vamos que vamos Porque esse evento tá bacanudo, bacanudo demais Tô gostando muito dele, mesmo perdendo Um evento muito bom, muito bom mesmo A diversão aqui é garantida Podia ter uma versão dessa do jogo Pra você jogar com os personagens que você não tem Sempre Pelo menos na versão De treinamento Dos personagens, assim, né Crystal Team Pô, tomei Ah, é counter Agora que eu vi o grandão lá é counter Caralho, que golpe roubado do satanás Tomei todos os golpes Dragão em chamas Isso Presto Ha You win Foi bom Ganhei uma só, mas tá bom, tá bom É assim mesmo Agora a barra é black O cara escolheu a opção, acho que ele já sabe jogar Isso Tá indo bem Opa Opa Isso Vai porrada Isso Ah Tomei Caralho, os golpes Parece que ficam mais baratos Depois que ele dá o tal do poder Máximo lá Dos Dos É Dos Dino Thunder Perdi três Então vamos pegar a recompensa Ver o que que valeu a pena aqui Valeu a pena aqui 60 moedas 52 O put E o Zane Foi muito bom Não começar grátis Deixa eu ver se eu já liberei alguma coisa aqui pra abrir Ou eu posso abrir uma caixa de corrupção Vou abrir essa caixa de corrupção aqui Vamos ver o que que deu pra mim 152 moedas Três cristais Sete Orbs Essência Kimberly Trini Billy Rito Goldar Tem uma Tem uma Orbe gratuita aqui Vou abrir ela também Trinta e um Um Dois Um E o Jason Vamos ver o que que tem de bom aqui 224 moedas Trini Zack Zack Guia Rito E Billy E Billy Muito bom Vamos mais uma vez Pode ir Se pode ir nós vamos né Sempre assim Sempre assim Rô Dracon Dracon Poder Poder ninja Poder ninja Poder Acho que o poder não deu pra nada não Não deu nada não Tomou 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 Adeus Dracon Um A body black Boladão Boladão Se é body black Vamos lá Eu dei a defesa Mas não foi Isso Só nas emendanças Tomei No tirambaço Da Kimberly Berlim Tô perdendo todas com o Rio As outras eu perdi com o Rio uma vez né Eu perdi com o Rio agora de novo Agora é o Preston Preston Vamos lá Go Dragon Opa Demora muito Dragon Flame Flame Caralho Fire Isso Só no tirambaço Do counter Do robozão Maldito The king of robo Preston Sempre salvando Agora é a body black Agora é black E o phantom Não gosto de jogar contra o phantom Isso Só nas emendanças Não deu pro cheiro Agora é black É fio Negócio é fenda Vai melhorando Tá melhorando Tô vendo que se a body black A galera vai jogar pra caralho com ele Vai gastar muita grana Tomei doente a fogo Tomei doente a fogo Tomei doente a fogo Isso, certinho. Isso! O Rio venceu. Você ganhou! Agora Preston. Isso! Fire! Isso! Fire! Isso! Fire! Isso! Fire! É sacanagem, velho. É sacanagem quando ele faz essa energização aí. Isso é sacanagem. Ah, Preston. Vamos lá. Isso! A Barra é Black contra a Barra é Black. Vai, Hero! Ah, Caralho, hein? Caralho! Ele me deu dois golpes que eu não consegui fazer porra nenhuma! Que porra! Porra, porra, porra! Perdi três. Tá bom. Cento e quarenta. Tão, 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 tão. Vamos por aqui. Catherine, Jason, Koda e Tommy. É boa! Galera, foi muito bom. Muito bom esse desafio. Deu pra divertir muito. Sério mesmo. Deu pra, assim, ficar bem feliz com esse desafio. Tornar muita coisa. Ver os personagens que vão aparecer durante o jogo. E saber que você só poderá jogar com ele se você gastar dinheiro. Infelizmente... Infelizmente, é só se você gastar dinheiro. Olha lá, em breve, daqui a uma hora e vinte minutos, ele vai estar disponível pra você. Então, infelizmente, se você não colocar o dinheiro no bolso, tirar o dinheiro do bolso, você não terá ele. Não esqueça de se inscrever no canal do Sempul. Tá toda terça-feira vídeo novo de Power Rangers Legacy Wars. Um abraço e até a próxima.